Fala pessoal, Portugal Gamer é Legal? Agora que a gente já tem uma noção básica do Vulkan, vamos fazer esse segundo vídeo sobre uma parte um pouco mais trabalhosa, os games. Nessa aba aqui do lado do live tem Fantasy, Gold Batting e Jackpot. Vamos começar pelo Jackpot que é o mais fácil de explicar. Entrando no Jackpot, você vai ter um item sendo sorteado aqui no meio, que no caso é um adesivo do Guardian. Vai ter o valor do item na Steam, 0,77 centavos de dólar. O total do pote que está sendo pago por ele, pelos jogadores, 2.697, o número de participantes nesse pote. E aqui do lado esquerdo é a aba para você entrar. Para você entrar, simplesmente você vai clicar não sou um robô e entrar. No caso eu entrei. Vamos ver quem ganha. O resultado é aqui embaixo, Winners. Aqui embaixo sai o resultado. Do sorteio. Saiu, Ger067, ganhou o sticker e ele botou 171 moedas. E o total foi 2.999 moedas. Aqui tem essa Alp grade de Safari, 36 centavos de dólar na Steam. O pote vai subindo conforme vai entrando e os participantes estão aqui. Aqui embaixo, em Entries, mostra quanto cada pessoa está apostando. É grátis se você apostar uma moeda. Uma moeda é como se fosse uma posição em cima de 915. 16 agora. De 916 slots, 1 é o seu. Então, a chance de você ganhar é pequena com o ticket de graça. Eu estou lá. Chance de ganhar. 0,10%. É muito pouco. Pode ganhar, mas é muito pouco. Tanto é que esse Xmang0 apostou 100. Então, ele vai ter 100 slots de 1.020. Agora, de 1.050. E conforme vai rodando esse tempo, vai passando. O pessoal vai apostando. Esse aqui já apostou 30. Então, ele tem 30 slots de 1.050. Aí, você tem que ver se vale a pena ou não dar um valor. Que é Buz 92, postou 60. Vamos ver quem vai levar. Geralmente, a tendência é quem aposta mais levar esse pote. Por quê? Porque, querendo ou não, você tem mais chance. Tem mais espaços no sorteio. No caso, foi o Jman0001. Ganhou a Alp com 91. Aqui, essa aqui custa 70 centavos, essa M4. É cara. Então, a galera vai. Entrar forte. 230, 140, 50, 100. Mais do que nessas outras aqui. O pessoal vai apostar, com certeza. Aqui do lado direito, conforme eu já falei, é o chat do jackpot. Você pode mudar, pode botar no lobby.br, pode botar no que quiser. Aqui está no jackpot. Aqui em cima, tem a aba de learn more, que vai explicar como funciona, tudo. Todas as chances. Explica bastante. Quem sabe inglês, pega ali fácil. O jackpot é basicamente isso. Não tem dificuldade. Você tem um ticket de graça, que representa um slot. Ele é devolvido. Se você perder, você não perde nada. Se você ganhar, você paga um por ter tirado o item. Só que, se você apostar mais de um, além do ticket de graça, você, e não ganhar, você perde 90% do valor que você apostou. Vou explicar, então. Agora, na próxima. Ó, a minha chance de ganhar era 0,03%. Então, é muito pequena. É praticamente zero. É um sobre esse número todo aí, ó. O cara que apostou 200. Vamos lá. Essa caixa aqui. 0,07 centavos. O que eu faço para pegar essa caixa? Eu entro de graça primeiro. Entrei. Portugal Gamer garantiu um slot aqui. Um é mil. Só que eu quero muito essa caixa. Então, eu vou apostar alguma coisa a mais. 100 de gold, não. Não vale a pena. Eu vou apostar mais 10 de gold e aumentar minhas chances para 0,68. Pum. Vai entrar aqui, ó. Apostei 10 de gold. Está aqui. Se eu perder, eu não vou ter mais 8.970, 8.988. Eu vou ter 8.987. Porque eu só me retorna 90%. Eu perco 10%. Apostando 10, só vai me voltar 9. E se eu ganhar, é claro, não volta nada que eu ganhei a caixa e eu paguei pelos 10 dela. Então, é isso. Você ganha um ticket de graça. Você pode jogar um, 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 só um. Você não vai perder um, uma moeda aqui do site. Joga um, joga um, joga um. Você tem chance de ganhar. São chances mínimas. Mas tem. Eu, no caso, tenho 5. 4,78% de chance de ganhar. Porque eu joguei mais 10. As chances são poucas também. O ideal ali é estar entre 20, 18, 15% de chance de ganhar. Mas pode ser que eu dê sorte, ó. O cara com 101 ganhou. Aqui, ó. 890. 8.987. Eu vou pegar o ticket de graça. Peguei. Vai aparecer aqui embaixo. Peguei já. Tá aqui embaixo. Vou botar mais 10. Nessa também. Só pra explicar. Eu acho que não vale a pena. Botei mais 10. Minhas chances foram pra 20% de ganhar essa porcaria. Que vale 3 centavos de dólar na Steam. 29 participantes. 167. 6% já tá a minha chance. 8.977 de gold que eu tenho aqui no site. Moedas de ouro do site. 8.977. Se eu não pegar essa caixa. Se eu pegar, eu vou ficar com esse valor igual. Porque o valor que eu depositei pra comprar. Eles retiram e eu ganho a caixa em troca. Se eu perder, vai voltar 9 de gold. Mesmo eu tendo apostado 10 mais o ticket de graça. Então, se eu perder, vai ter 8.976. E 86. Que eu vou ganhar mais 9. 8.986. Quer ver? Vamos lá. Vamos torcer pra eu ganhar. Se eu ganhar, melhor. Se eu perder, também não tô nem aí. Que é uma moeda de ouro. É uma coisa fácil de pegar. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vem, 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 vem. Vem alguma coisa. Vem alguma coisa. Vem alguma coisa. É, ó. Perdi. O cara botou 101. Bom, com esses caras que botam muito, não tem como. Entrei aqui de graça. Não tô... Não vou apostar mais, ó. 8.986. Voltou 9. Eu não ganhei. Então, é isso. O jackpot é isso. Só que você só pode acessar o jackpot depois da sua conta tá toda autorizada. Então, você tem que fazer aquele processo todo. Do ID, da identidade, do cartão de crédito, de tudo. Agora, vamos pra segunda aba. Gold Betting. Essa você vai apostar as suas moedas. No caso, aqui tem diversos jogos. Eu vou na aba CS. Tem agora, no campeonato sevo. Esse daqui. Vamos ver qual é esse jogo. Counter Logic Gaming contra Noble Sport. 90% das pessoas estão apostando no Counter Logic. 10% no Noble. O que isso quer dizer? Quer dizer que o POT, que atualmente é 4.791, se o Counter Logic ganhar, vai ser dividido por 90% das pessoas. E se o Noble ganhar, vai ser dividido por 10%. Logo, o seu retorno é maior apostando em quem tem menor porcentagem de vencer. Óbvio. Você vai dividir 4.000 por 10% ou 4.000 por 90% vai receber muito menos quem tá no grupo de 90%. Só que o risco é maior. É claro. Se tá todo mundo apostando no Counter Logic, é porque ele é muito melhor que o Noble Esporte. Mas pode ser que tenha uma zebra. Eu, na minha opinião, eu vou apostar no Noble, só porque se eu, por exemplo, eu tô apostando 10 moedas aqui. 10 moedas. Eu botei 10 aqui, o valor 10. 10 moedas do Noble. Pronto, foi. Apostei, ó. Sucesso no mapa 2 pro Noble ganhar o Counter Logic, que é daqui a 2 minutos esse jogo. Que é o tempo. 94 pessoas entraram e o total do pote é 4.940. Se o Noble ganhar, 11% das pessoas que apostaram vão ganhar. E desses 11%, cada um vai receber um retorno em cima do que botou. Eu, por exemplo, vou receber um retorno em cima de 10. Se o cara apostar 100, ele vai ganhar muito mais que eu. Porque ele apostou muito mais. Então você recebe o retorno em cima da porcentagem que tem. Quanto menor a porcentagem, maior vai ser o lucro. E maior o risco. Quanto maior a porcentagem, menor o lucro e menor o risco. O risco, na verdade, é 50%. Mas é que a tendência é que o time mais famoso, o time com o melhor jogador, o mais conhecido, ganhe. Então é basicamente isso. Então você vai vir aqui. Ou você vem no gold betting, aqui gold betting, aposta. Ou então tu vem no live, cara. E vai vendo as lives. Elas vão aparecendo conforme você vai jogando. Optium Gaming contra o Interfox. Quem vai ganhar o jogo 2? 91% pro Optium. Optium Gaming, desculpa. E 9% pro Interfox. Quem vai apostar no Interfox? Se ele ganhar, o cara vai ganhar muito. Então o cara aposta 10, ganha 60. Se o cara apostar 100, ganha 600. Se o cara apostar 1000, ganha 6.000. Aqui no Optium, se o cara apostar 10, ele ganha 13. Se o cara apostar 100, o cara ganha 130. Se o cara apostar 1000, ganha 1300. O risco é menor, mas você ganha muito menos. Essa é a lógica das apostas. Você pode apostar quem ganha o jogo 2, quem perde o jogo. Exatamente o contrário. Quem ganha o round 5? 10. Quem ganha os 8 primeiros? Você pode apostar. O jogo está 7x7. Quem vai ganhar o 8º? Primeiro. O cara pode ganhar de 8x1. O cara pode ganhar de 8x2. É isso aí. Quem ganha o 8º? Quem ganha o 15º round? Quem ganha o round pistol? O 16º? Aí você não quer apostar nesse jogo? Você vem aqui do lado, muda pra esse. Que é o Complexity Contra o Splice. Quem ganha? Está praticamente 50x50. 56x44. Está disputado esse jogo? Você pode apostar. Também. Dá no meio. Aqui você vai ter 50% praticamente pra cada lado. Veio loot drop. Bônus ticket mais 12. Vamos ver se vem alguma coisa. Está entendendo? Então. É basicamente isso. As apostas. Você vai apostar e você vai vendo conforme retorno. O que é melhor? Você quer apostar menos e ter um lucro maior? Tendo risco? Ou você quer apostar bastante? Só que aí tem uma coisa. Que eu esqueci até de falar. Quanto você aposta, você ganha experiência. As apostas, elas dão experiência. Eu não vou falar sinceramente. Eu não tenho o número exato de quanto que é proporcional. Mas você ganha experiência. Eu ganho uma caixa Asimov. P90, M4, Alp, AKVul, 47 Vulcan, Gutsk, Knife, Fade e o Sticker Book da nave. Completo. Pode vir nessa caixa. Que é a experiência. Você ganha experiência conforme você joga. Está aqui. E a experiência é para isso. Você vai upando o seu ranking. Para ganhar dinheiro e ganhar mais caixas e chaves. Você vai upando o seu ranking com a experiência das apostas. O que você faz? Então é importante apostar. Se você tiver um trocado aí sobrando aposta. Além de ganhar, você ganha experiência. Bom. Do Fantasy. Vamos para o Fantasy. Eu vou falar sobre o CS. Os outros eu realmente não sei. Você vai no Fantasy. Da mesma coisa que você foi no Gold Batting. Você vai no Fantasy. Clica no CS Goal. Pronto. Você tem esse campeonato. Week 5. Semana 5. Dia 2. E você tem. Quando começa? Daqui a 16 horas. Você tem as entradas. 1 de 2. 1 de 2. 1 de 4. Tem um participante de 4. Dois participantes de 10. 3 de 10. E quanto você paga para entrar. Aqui você paga 500 mil para entrar. Só que você pode ir no gratuito. Tem dois aqui gratuitos. Um é um campeonato. Outro é outro. E aqui. É o que você paga. 250. 250. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse 250. Tem 19 de 20. Conforme vai entrando. Vão aparecendo outros. A taxa para você entrar é 250. O salário dos jogadores é 10 mil. Que você tem para apostar. E o prize pool. O valor total que vai ser dividido. É 4.250. De que forma vai ser dividido isso? Vai ser dividido aqui. Do primeiro ao décimo. Você vai ganhar 425. Então vamos lá. Você vai pagar 250 para entrar. De 20 pessoas. Você tem que ficar na metade. Você tem que ser ou o primeiro ou o décimo. Do primeiro ao décimo dá no mesmo. Você vai praticamente dobrar o seu dinheiro. Você vai de 250 para 425. Se você ficar entre o décimo primeiro e o 20. Meu irmão. Perdeu. Perdeu 250 moedas. É isso. Mais nada. É simples. Como funciona isso. São 20 pessoas que vão entrar. A cada 20 pessoas entrando. Vão fechando esse. E abrindo outros novos. Então. Vão entrar 20 pessoas. Cada um paga 250. Quem ficar entre o primeiro e o décimo. Ganha 425. Quem ficar entre o décimo primeiro e o vigésimo. Não ganha nada. Perdeu. Aí tu vai me perguntar. Quais são os jogadores? Como é que funciona isso? Qual é que é o score? Tá aqui. Cada mata. Cada. É. Vez que ele matar. Seu jogador matar um. Um outro player. Ele ganha 2. Cada vez que ele morre perde um. Assiste. 1,6. Headshot. 2,5. Ele ganha. E. Shoot Caller Bonus. É aquele seu jogador que mata mais. É o melhor cara. Ele ganha 25% de bônus. O que que isso quer dizer? Se ele matou 2. Se ele mata 10. Pessoas. Ele vai ganhar 25% disso. 2,5. A mais de bônus. Entendeu? É isso. Você vai perguntar que jogos que são esses. Aqui ó. G2 contra Dignitas. Fanáticas contra Nip. C9 contra Renegades. E o que tá jogando agora contra a CLG. Então é isso cara. Você vai entrar. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse. Contests. Aqui. Quais são os jogadores? Tá aqui. Entrar. Esse é o de graça. Eu tô fazendo só pra ver. Chegamos aqui. Aqui estão os jogadores. Você tem o salário de 10 mil. Pra você distribuir. Aí vamos lá. Você quer botar o Get Right? Bota. Quer botar o Olaf? O Lufo? Bota. Você quer botar o Forest? Bota o Forest. Você quer botar o Fluxa? Bota o Fluxa. Quer botar o Roca? Bota o Roca. O Smiths? Que é uma bosta. Pelo menos pra mim. Sempre me dá prejuízo. Mas bota. Aí você ainda tem 1.600. Cara. 1.600 não vai botar ninguém. Você vai botar o... Vamos botar o Fricazoid. Que jogou pra caramba no outro jogo. Bota o Fricazoid. Você vai ter 600. Você não vai poder botar os melhores. Você vai ter que ir balanceando. É tipo um Cartola. Você vai botando conforme o dinheiro que você tem. Tira o Get Right. Vamos botar uns caras meia boca aqui. Bota o Freeberg e o Stu. Pronto. Você fechou teu time. Mas beleza. Esse aqui é teu time. Tu vai escolher o cara que mata mais. Cara. É o Olof. Ele mata muito. Pronto. Feito isso. Você vai aqui. Join Contest. Pronto. Entrou. Essa é tua line up. Você vai ter que torcer pra esse cara agora. Vai ter um outro vídeo que eu posso até fazer. Fazendo exatamente como eu faço meu time. Pra ele ficar bem nos ranks. Como eu faço. Exatamente como eu estudo os jogos e tudo mais. Eu vou até fazer depois mais explicado. Mas o básico do Contest. Do Contest. Do Fantasy. Do Gold Batting. Do Jackpot. É isso. No mais. Basicamente isso. Eu tenho aqui um Live. Como é que você vai ver. Como é um ano do Live. Você vai na Live do Campeonato. Você vai aqui. Lá em Fantasy. Tá aqui. Eu entrei. Em dois campeonatos. O gratuito. Que é esse Pratsy. Que ele paga os 100 primeiros. No caso aqui. Eu não vou ganhar nada. Que eu tô 158. De 1000. E esse. Que é 200. Que eu paguei 250. Vou receber 425. Ele paga os 10 primeiros. Aqui no caso. Eu tô em primeiro. Que esse aqui. Foi meu time. Foi o Sized. O Edward. E o Flame. Da nave. O Screen. RPK. E o Smith. Da G2. O Stanislaw. E o Rush. Da Optic. Que ainda vão jogar. Aqui no caso. Eu tô em primeiro. Mas não tiveram todos os jogos. Então isso aí. É meio fantasioso. Esse cara aqui. Ainda falta 3 jogarem. Esse aqui. Ainda falta 3 também. Então. Pode ser que eu não seja o primeiro. Mas é isso. Os 10 primeiros. Vão ganhar 425. Igual eu mostrei lá atrás. Esse daqui. É mais difícil. Porque. Paga os 100 primeiros. E. Eu tô em 158. Provavelmente. Eu não vou ganhar. Ainda faltam 3. Caras meus. Mas mesmo assim. E. Por fator de curiosidade. Aqui no loot. Mostra. Quem ganhou. O que. Ganhou uma. Uma figurinha. É comum. Esse aqui ganhou. Uma figurinha rara. Esse aqui ganhou. Essa do Moe. Que é herói. Que é bem difícil. Epic. Também é difícil. Herói. Que é mais difícil de todas. Epic. Primeiro é comum. Depois raro. Depois epic. Depois. A outra lá. E é isso pessoal. Basicamente é isso. Eu posso depois fazer um vídeo. Mais detalhado. Sobre o Fantasy. O Goldy Bat. O Jackpot. Se alguém tiver alguma dúvida. Pode me procurar no Facebook. No Youtube. Em qualquer lugar. Pode me adicionar. Curtir o vídeo. Compartilhar. Curtir a fanpage do Facebook. E. É isso aí pessoal. Espero que tenham entendido. E. No mais. Só a gente fica por aqui. E vai ter outro vídeo. Eu explicando o restante. Valeu aí pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.